Você já deve ter ouvido falar sobre bancada de porcelanato, eu aposto. Mas ficou na dúvida se esse material realmente é durável, é bom pra se fazer bancadas. Viu que as possibilidades com esse material pra sua bancada são infinitas. Mas tá na dúvida se a resistência dele realmente vai te atrapalhar ou não. E por isso, hoje eu vou te dar algumas dicas de como você deve cuidar da sua bancada de porcelanato pra ela durar por muito tempo e continuar linda. Olá, eu sou a Calícia Bós e seja bem-vindo ao canal da Bós e Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração e, por que não, dicas de como cuidar das coisas dentro da sua casa, não é mesmo? Pois hoje é justamente isso que eu vou fazer. Mas antes da gente começar esse conteúdo, por favor, já deixa o seu like nesse vídeo que eu sei que vai te ajudar. E se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo novo que a gente posta por aqui porque sempre temos três vídeos novos pra vocês por semana e um deles é live, hein? Então se você quiser participar com a gente ao vivo, toda quinta-feira estamos aqui ao vivo pra você. E se você quiser saber como combinar as cores dentro da sua casa, como escolher os móveis do tamanho correto, como você consegue harmonizar todo o seu ambiente, dar um tapa na pantera ali e redecorar ele, eu tenho um curso que pode te ajudar muito. E ele se chama Decoração e o link tá aqui embaixo se você quiser saber mais. Pra eu poder te explicar exatamente como você deve cuidar da sua bancada, nós vamos separar esse vídeo em perguntas-chave que eu vou fazer e, obviamente, responder pra gente poder entender todos os cuidados que a gente tem que ter com essa bancada. Então, basicamente, eu vou responder quatro perguntas que todo mundo me faz sobre bancada de porcelanato. A primeira é, o porcelanato não quebra? O porcelanato mancha? As quinas do porcelanato podem quebrar? E ele risca? Então hoje eu vou responder essas quatro perguntas pra vocês e já dar as dicas de como você deve cuidar da sua bancada pra que ela dure por muito tempo. Bom, vamos começar então pela primeira que é, o porcelanato quebra? Muitas pessoas ficam em dúvida sobre a resistência desse material porcelanato principalmente porque ele é muito mais fino do que um granito ou um mármore, por exemplo. Um porcelanato aí, em média, deve ter no máximo um centímetro enquanto um granito e um mármore tem dois, dois centímetros e meio até, tá? Então, gente, realmente causa esse sentimento de que a pedra de porcelanato é muito menos resistente do que o granito por conta dessa espessura. Mas o que as pessoas não sabem é que essa pedra de porcelanato é feita de um material extremamente resistente e muitas vezes é até mais resistente do que o granito e o porcelanato, mesmo sendo mais fino. Então, na verdade, o porcelanato é super resistente e provavelmente não vai quebrar, não. Mas, quando a gente faz uma bancada de porcelanato, muitas vezes a gente não usa só uma peça de porcelanato a gente precisa fazer junções entre uma peça e outra. E essas junções são os elos mais fracos da sua bancada. Por isso, elas precisam ser muito bem unidas pra que não tenha risco de quebra nessas emendas. Então, por exemplo, nós usamos massa plástica, que é uma massa que, quando endurece, vira pedra pra justamente unir essas duas peças. Além de, por baixo, onde a gente não vê na bancada, nós usamos outros pedaços, tanto de porcelanato quanto da própria pedra de granito, pra unir as bancadas. Então, a gente tem aqui duas peças unidas e, por baixo, uma peça no meio, fazendo a estrutura dessas duas peças que estão por cima. Deu pra entender? Esse reforço, que é essa pedra embaixo, deve ser muito bem feito e estruturado. E, por isso, é importante você procurar uma empresa que seja especializada em bancadas de porcelanato, porque eles vão saber trabalhar com esses materiais de forma que a sua bancada fique o mais resistente possível. Então, esse é o primeiro cuidado que você deve ter com a sua bancada de porcelanato. Contratar uma empresa que seja especializada. Não pode ser qualquer pessoa, tá certo? Claro, gente. Isso eu tô falando para as bancadas que vão ser feitas fora da obra. Existe uma outra técnica de bancada de porcelanato, que é você criar uma laje de concreto, onde vai ser sua bancada, e revestir igual você reveste o piso. Aí é outra história. Aí você tem que fazer dentro da obra, mesmo com o pedreiro e o azulejista. Mas essas bancadas que são feitas puramente de porcelanato, como essa daqui, tem um vídeo aqui no card para vocês, onde eu mostrei uma bancada feita exclusivamente de porcelanato, sem nada de concreto, como essa que eu mostrei nesse vídeo aqui em cima para vocês, essa precisa ser, sim, uma empresa especializada em bancadas de porcelanato. A segunda pergunta do vídeo de hoje é O porcelanato mancha? Muitas pessoas também não sabem disso. Mas as pedras naturais, o granito, o mármore, elas são muito porosas. Principalmente o mármore. Elas são mais porosas do que o granito. O que é ser poroso? É ter aberturas como se fossem buraquinhos microscópicos em cima dessa superfície e que nesses buraquinhos podem se acumular sujeiras, líquidos e tudo, enfim. O porcelanato é muito, mas muito menos poroso do que as pedras naturais. Ou seja, há muito mais probabilidade de você ter manchas na sua bancada de granito do que na sua bancada de porcelanato. Mas nem tudo são flores. Você não pode sair jogando qualquer coisa em cima da sua bancada de porcelanato achando que ela nunca vai manchar. Apesar de ter menos porosidade do que as pedras naturais, ela ainda tem um pouquinho sim. Então você precisa ter um cuidado de se derramar alguma coisa em cima dela, principalmente coisas que tem muita tinta, vinho, beterraba, enfim, essas coisas com muito pigmento, tenha o cuidado de limpar logo. Assim como você teria cuidado na sua bancada de granito. Limpe logo. Não deixa ficar ali em cima muito tempo, não, que isso vai evitar que ela manche. Outra coisa que também pode causar as manchas na sua bancada de porcelanato são coisas ácidas. Limão e tudo que for ácido. Cloro, por exemplo. Esses tipos de materiais, eles podem manchar. Como? Corroendo a superfície do seu porcelanato, justamente por ser ácido. Então tenha cuidado da mesma forma de se derramar alguma coisa em cima da sua bancada, limpa logo. Não deixa lá não. Se você for cozinhar, fazer qualquer coisa, terminou de cozinhar, limpa a sua bancada, deixa ela limpinha, passa aquele paninho úmido básico e pronto. Só isso já vai manter a sua bancada livre de manchas por muito, muito tempo. Terceira pergunta. As quinas do porcelanato vão quebrar? Todos perguntam isso, porque mesmo quando o porcelanato é assentado no piso, acontece de você passar ali, se for numa garagem, por exemplo, passar com um carro ou carregar algo pesado dentro de casa e apoiar na quina do porcelanato e ela dá uma trincada, quebrar. E sim, isso pode acontecer na sua bancada também. Afinal, ela vai estar, inclusive, muito mais exposta às coisas passando em volta dela do que o próprio piso. As quinas são vivas, são pra fora. A gente passa por elas e esbarra o tempo todo. E aí não tem jeito, tá, pessoal? O cuidado que vocês precisam ter é ao carregar coisas pesadas em volta da sua bancada de porcelanato, panelas pesadas, né? Tenha muito cuidado com o passar de coisas em volta da sua bancada pra que você não esbarre nessas quinas e elas não quebrem. Apesar da gente passar massa plástica, colocar o reforço de porcelanato interno, ainda assim, elas estão pra fora e elas vão sofrer se você bater qualquer coisa nelas. Assim como as quinas de um granito ou de um mármore também, tá? Isso não é exclusivo do porcelanato, não. E nós vamos pra última pergunta desse vídeo, que é... O porcelanato risca? Mas antes de eu te responder, deixa o seu like nesse vídeo se você ainda não deu. Tá vendo que minhas dicas são preciosas pra vocês? Por favor, deixa o seu like, não perde tempo e se inscreve no canal logo antes da gente ir pra próxima dica. Quem tem porcelanato instalado no piso, principalmente o polido, já deve ter percebido que, de vez em quando, você dá uma olhada pro piso assim, você encontra uns riscadinhos, não encontra? Principalmente onde tem ali uma cadeira que a gente arrasta pra lá e pra cá, ou às vezes seu filho brincando com os carrinhos, enfim. Então sim, gente, bancada de porcelanato, assim como um piso que tem um porcelanato instalado, pode riscar com certeza. Não é porque a gente pegou o material que era do piso e botou na bancada que ele virou outro material. É o mesmo. Então se riscou no piso, pode riscar na sua bancada sim. E quais os cuidados que você precisa ter pra que isso não aconteça na sua bancada de porcelanato? Um primeiro cuidado é não coloque as panelas direto em cima do porcelanato. Põe um paninho, um descanso de panela pra você apoiá-las em cima da sua bancada e evite ficar arrastando essas panelas, principalmente de ferro, pra lá e pra cá, porque com certeza isso vai riscar o seu porcelanato. Inclusive, hoje já existem uns frisos que a gente instala na bancada. Eles são fixos, são bem bonitos. Uns frisos de inox que a gente instala na própria bancada e eles são descansos de panela. Geralmente a gente coloca eles do lado do fogão e tudo e com isso você já tem ali o lugar fixo pra você apoiar as suas panelas sem machucar a sua bancada de porcelanato. É muito legal essa dica. E, como eu falei, se não puder investir nesses frisos de bancada que são fixos, tem ali aquelas madeirinhas que a gente compra em loja de 1,99. Ou então, gente, qualquer coisa que você possa apoiar as panelas em cima. Até o pano de prato que você tem aí usa pra colocar as panelas em cima da sua bancada. Não coloca direto na bancada de porcelanato porque ela pode arranhar sim. Tá certo? Tenha um cuidado na hora de lavar louça, quando você for apoiar todas as louças também pra não ficar riscando de lá pra cá. Outra coisa, quando for cortar alguma coisa em cima da bancada, use tábua. Uma tábua de madeira, tábua de vidro, o que você quiser. Mas use tábua porque a faca afiada, se você cortar em cima da bancada direta, ela vai riscar também o seu porcelanato, tá? Então, muito cuidado com isso. Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que a sua bancada vai ficar linda, intacta, maravilhosa por muito tempo e que o seu investimento nela vai valer a pena demais. E agora que você já sabe cuidar da sua bancada de porcelanato e com certeza já sabe todas as possibilidades que essa bancada pode te dar com diversos acabamentos diferentes, bancada de madeira, bancada de mármore, bancada de tudo, enfim, só que tudo feito de porcelanato, aí você fica na dúvida, tá bom, eu decidi ter minha bancada, mas qual cor eu coloco? Ai meu Deus, Calícia, eu não sei qual escolher, qual porcelanato vai ficar melhor na minha cozinha ou no meu banheiro. Gente, o meu curso decoração é justamente pra isso. Você tem lá o seu ambiente, vai trocar a bancada, não sabe que cor escolher, pega o curso, estuda, que eu ensino vocês como vocês devem fazer essas composições simples, além de ensinar como vocês têm que ver os tamanhos dos móveis dentro do seu ambiente numa planta, que eu ensino vocês a fazer de uma forma muito simples. Então, se você tem essa dúvida agora, que você escolheu ter a sua bancada de porcelanato, acesse o link aqui do curso que tá na descrição e estuda direitinho que eu tenho certeza que o seu ambiente vai ficar lindo. E o curso ainda tem um grupo exclusivo no WhatsApp comigo. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só me mandar no WhatsApp que eu vou te responder. Ó que maravilha! E se ficou alguma dúvida sobre os cuidados que você tem que ter na sua bancada de porcelanato, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora. Deixa o seu like, não esqueça, e se inscreve no canal. Um beijo e até mais!